Que trampo foi esse, mano? Ainda bem que nós é zica. Nós vai lá e... PAM! Protesto! 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 E lá, mano? Tá carregando uma placa de protesto, é? Não, meu amigo. É uma placa de trânsito. Prossiga. Tá vendo, não? E tá cara grosso, hein, mano? Comigo é assim, Aramel. Tu ainda não aprendeu, cara. Perguntou besteira, leva rasteira, meu amigo. Ah, mano! Quando é que tem os cabaqui, lembrei de uma coisa, mano. Seguinte. Sãozinha falou comigo lá do tal das provas do líder. Tu tá torcendo pra quem, hein? Eu tô torcendo pro casal, lógico, né? Qual casal, mano? Jennifer e Clayson ficar lá no Paraguai e esquecer que a gente existe aqui. Oh! Pessoal, pessoal. Vamos dar início à última prova do CCC. Cadê a tossida do Mário Alberto? Esposa! Esposa! O que, o que, obrigado, obrigado. Vamos lá com isso que eu não tenho tempo pra perder e nem muito menos paciência. Vai, Sãozinha. Eu tô torcendo pro empate, porque só assim eu continuo a minha greve. Protesto! Protesto! Deixa ele. Sentem aqui, meus amores. Sentem vocês, por favor. Vamos começar. Protesto! Eu já sou mais rápido. Sou tipo a internet. É, que fica no fundo da sacanagem. Olha só o cara. Só pensa besteira. Esposa! Esposa! Como é que é? Desenvolva aí. Como é que vai ser esse negócio? Muito simples, Ronivaldi. Estão vendo esses sininhos aqui? Eu farei uma pergunta pra vocês. Quem souber primeiro, toca o sininho. Ah... É só depois da pergunta, ok? Esposa! Esposa! Vamos começar. Primeira pergunta. Em qual batalha Alexandre, o Grande, morreu? Por favor, Ronivaldo. Na última! Na última! Pode ser a última. Ele não morreu? Ele não tá mais... Ponto pra Ronivaldo. Perfeito! Tecnicamente... Isso é justo. Eu sabia. Esse aqui tá com problema. Mari Alberto, calma. Você tem mais uma chance. Segunda pergunta. Em qual estado está a estátua de Rock Balboa? Estado sólido. Perdeu! Ronivaldo está certo ponto para ele. Não, não, não. É na... Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Calma, esposo. Calma, mano. As pressão, mano. Calma. Você vai virar esse jogo, mano. Tu tem torcida, mano. Esposo! 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 Souzinho! A torcida tá me desconcentrando. Isso é choro de perdedor. Toma! Aramel, meu amor. Vamos ajudar ao Mário Alberto? Você pode continuar fazendo o seu servicinho? Tá bom, né, mano? Nós torce de longe, mano. Nós torce de longe. Eu quero saber qual é a desculpa dele agora. Mário Alberto, meu amor, mas essa é a última pergunta. Sua chance da virada vale três pontos. Ok? Virada. Como foi assinada a independência dos Estados Unidos da América? Por favor, Mário Alberto. Com a caneta? Errado, Mário Alberto. Você está eliminado. Ronivaldo, se você acertar essa, você será o novo líder. Ah, não, eu não acredito. Eu não acredito. Isso é muita humilhação, meu Deus. É uma pena, né? Acertou, Ronivaldo. Foi com uma pena que foi assinada a independência dos Estados Unidos. Ronivaldo é o novo líder. Eu sou o novo líder. Eu não acredito. Chaco líder. Chaco líder. Chaco líder. Tem alguém de dieta hoje aqui? É eu. Às vezes eu preciso fazer para fazer um trabalho, fazer uma parada, um negócio. E aí eu tenho que entrar. Aí sempre tem as tentações, né? Sempre acontece. Por exemplo, na frente da academia que eu vou, tem uma confeitaria. Que não é uma padaria. Porque a padaria é somente pães. Agora, a confeitaria são pães confeitados. Mas eu estava tentando segurar todas as vezes, cara. Porque eu via e eu fazia a oração da dieta. Eu falo, meu Deus do céu, afasta-te de mim este doce. Dois bolos para a esquerda. Dez mil para a direita. Nada vai me atingir. Resolvi perguntar para Deus. Diz, Deus, eu quero um sinal. Eu quero um sinal se eu devo ou não sair da dieta. Eu vou pedir com toda a fé que eu tenho. Porque eu acredito que o sinal que eu vou ter vai ser igualzinho o que eu pedi a Deus. Eu não quero que seja naquela padaria nem naquela. Eu quero nesta padaria, Deus, uma vaga de estacionamento. Se eu ver uma vaga de estacionamento, eu entro nela e quebro minha dieta. Eu entendo que o Senhor quer para mim a minha felicidade. Quando você pede as coisas com fé do fundo do seu coração, Deus lhe mostra o caminho, Deus lhe mostra a esperança. E Ele me mostrou. Depois de 26 voltas no quarteirão, lá estava. A vaga estava lá, Deus me mostrou que era o dia de sair da dieta. Mas hoje você vai ver um problema bem diferente com dieta. Quer ver? Assista os Rony. Oh, negão, bem que minha mãe disse que meu pai dizia que meu vô sempre falava que coisa boa o povo coloca na revista que é para a gente nunca ter pessoalmente. É horrível, negão. Eu não tenho nada sorte disso. Olha que coisa gostosa. Ô, Clécio! O que é, irmão? Grita baixo! Velho, eu não estou aguentando mais. A barriga está oca, 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 velho. Essa onda de regime familiar que a açãozinha está fazendo, velho, não está dando certo não, viu, negão? Não está, mano. Sério mesmo. Ontem de noite eu sonhei que eu trocava a gente por um pacote de batata feita na metade, velho. Essa é outra, viu, Clécio? A Jeff, hein? Que fica insistindo que é ano que a gente treine. Como é que vai malhar, cara? De barriga vazia? Tu está doido? Não, não tem condição de vai lá desse jeito, não. Eu queria só um hamburguerzinho desse aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Olha aí, ó. Ô, Clécio, e olha esse aí de bacon, Clécio, com baconzinho. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Me poderia ser. Bora, 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 que agora eu cheguei. Agora é treino, agora é no pay, no gay. Agora é levantada essa preguiça de sete cavalos mortos. Ô, 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 Clécio, pelo amor de Deus. Dê um jeito nessa goinomo cresciteira. Essa goinomo cresciteira fica doida no dia todo na cabeça da gente aí. Como é que a gente vai ter na capa regra que eu fazia, velho? Meu amigo, tá difícil. Você não tá vendo que eu tô tendo que andar com uma cenoura e um nabo da minha mão? Porque ela encucou com esse negócio de virar fitness por causa desse concurso aí. Quer ganhar o concurso, mano. Hum, vocês deveriam me agradecer, gente. Porque já que vocês não têm jeito pra cara, pelo menos a gente tenta no corpo, né? Você acabou de atacar o vadinho aqui. Eu que é bom, né? Uma coisa é ela se lascar de treinar. Outra coisa é nós se lascar. Ela quer errar nós também, por fundo. Eu só queria ficar em paz e ser feio, tranquilamente. Eu quero saber que eu entrei nesse concurso para ganhar. Então, bora, levantando. Um, dois, três, quatro. Aí, eu peço. Não dá, não dá. Nós estamos desanimados, Zéfa. É, vocês estão sem motivação, né? Vocês estão desanimados. Que pena que se vocês estivessem animados, talvez a gente pudesse concorrer a esse prêmio de 15 mil reais em uma viagem pra Fernando de Noronha, né? 15 mil reais em viagem pra Fernando de Noronha? Eita, quem é que não tá animado? Eu tô treinando. Eu tô treinando. Ó, Clécio, deixa de preguiça, Clécio. Vem treinar. Já tô treinando, meu filho. Isso aí, meninos. Ó, eu encontro vocês lá na sala de ginástica, hein? E lembrando que se eu ganhar esse prêmio, todo mundo ganha, hein? Isso aí. Vamos nessa. Olha aí, cara. Nós temos que ganhar este concurso, meu irmão. Sabe por quê? Por quê? Porque se a gente ganhar esse concurso, a gente pode pegar o dinheiro da dieta e sair da dieta. Irmãos, é hoje que a porca torce o rabo, mano. O que foi que aconteceu com o rabo de xolinha? De xolinha, nada, mano. Agora o do Mariberto tá mordido, né? Ele foi sentar, mano. Sentou em cima da xolinha. Ela foi lá e ó... Na bunda dele. Será que ele pegou aquela doença da porca louca, hein? Que... Irmão, eu tô achando que sim, irmão. Porque ele queria até, sei lá, fazer o que com ela. Por isso que eu trouxe ela pra cá. Justo agora, né, que vai rolar o concurso dos Super Spets lá no condomínio, né? Super Spets? É da Marvel? Esse concurso é Super Spets. Dá dinheiro? Quanto é que ganha no Super Spets? Irmão, vocês não viram no elevador o comunicado, não? Não, não vi, não. O animal do condomínio que ganhar vai levar uma Super Cestas Gourmet. Gourmet, bestaela. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um trato na xolinha e inscrever ela no concurso. Sim. Olha, irmão, eu posso dar um banhozinho na xolinha e deixar ela nos trinques. Mas aí, alguém precisa pedir lá a ficha de inscrição com a açãozinha, né? E agora, meu? Nós pede? Vamos lá agora. Nós pega essa ficha de inscrição, inscreve lá e já tá dentro. E tu dá o banho nela, viu? E vambora. Ah, xolinha, xolinha, xolinha. Ai, minha gente, tem dias que a gente só quer arrasar, mas é a gente que tá arrasada, né? Pois é. Pois é. Eu fui nessa historinha de some que ele vem atrás, some que ele vem atrás. Eu disse assim, pois eu vou sumir pra ver se esse boy vem atrás. Pois vocês acreditam que deu uma semana e ele veio atrás? Atrás do telefone da minha amiga. Daí, depois dessa decepção, gente, eu disse assim, pois eu vou é pra balada. Daí, peguei, me arrumei todinha. Fui pra balada, eu botei aquela minha calça mais apertada, gente. Eu me arrumei assim, como quem ia pegar o Calma Raymond, mas só me apareceu o Tirulipa. É, minha gente, mas aí botei minha calça mais apertada e fui pra balada. Cheguei lá na balada. Todo mundo me olhando. Feita, hoje que eu tô arrasando. Tava me achando mais do que GPS. Quando de repente... Eu só senti um friozinho vindo pelas colinas do sul. Era a minha calça que tava rasgada, gente. É, eu achei que eu tava abalando, mas eu tava abalada. E vocês querem ver os Rony ajudando o Jennifer a arrasar? Então confere aí. Tem alguém aí? Aí, 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 aí. O que é isso? Ajuda aqui, amor. Ajuda aqui. Mas o que é isso, Mário Alberto? Eu perdi minha bunda. Mas isso já faz tempo. A chorinha me mordeu bem aqui, olha. Ai, tá bonito. Mário Alberto, pelo amor de Deus, não me faça passar vergonha, Mário Alberto. O que foi? Você fazendo questão por um pedacinho de bunda que você nem tem. Desculpa aí. Eu sempre fui conhecido pelos meus glúteos proeminentes. Fiquei sabendo você. Mário Alberto, você sempre foi conhecido como outra coisa. O quê? Como um bumbum de gaveta. Como assim? Bunda de gaveta. Ai, Mário Alberto, pelo amor de Deus, todo mundo sabe. Eu só nunca disse a você. Cholinha, coitada, deve estar com tanta dor de cabeça que confundiu sua bunda com aspirina. Confundiu com o quê? Sua bunda se parece com aspirina, Mário Alberto. Branca, achatada e com risquinho no meio. Ó, preenchida. Ah, deve ser da Jennifer. Severina, peça ele pra esperar um pouco enquanto eu vou procurá-la, tá bom? Certo. E o menu de hoje? Que tal uma das receitas da Bela Gil? Pra família toda ficar sorridente. Hum, já vi que vai ser churrasco de melancia de novo. Eu vou pesquisar outra coisa. Vá, Severina, vá. Ai, 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 ai. Ai, que delícia. Ó, velho, a gente... Ô, Cleício, ó... Lindo! É isso aqui, que esse... Ó o cheiro, Cleício, que cheiro é esse? Cheiro? Cheirinho, um cheirinho doce. Doce, de doce, de doce? Menino! Meu perfume. Doce puro, deve ser, meu perfume. Ah, pode ser. E vocês, como é que estão? A gente, tirando a gente, nós estamos ótimos, né? É, só tiramos. Nós viemos buscar a ficha do concurso, né? É, a ficha? Sim. Tá aí, tá aí. Ah, este papel aqui. Fique à vontade. Porque a gente não fica lendo, né? Fique à vontade. Fica. Vai, cheirosa. Como é o nome, Negona, desse perfume? Doce. Doce, de chocolate. Doce. C'est francês. Entendi, doce. C'est francês. Valeu. Chocolate na cara, porque é puro chocolate. Bora, o que é que tem que preencher ele, digo? Clayson, aqui é a ficha. A gente tem que preencher o nome dela, né? O nome dela, Cholinha, isso é fácil, né? Bora, que eu tô doido, doido, doido pra ela ganhar este negócio. Cholinha. Cholinha não, rapaz. Cholinha é apelido. O nome dela de verdade é Chola Lohane Vecanandre Smith Bueno de Rá 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 de Raio Laser. Ah, é bem fácil, hein? Vai, mano. Vai rápido. Altura, negão. Altura? Ah. Em pé tem um metro e dez. Bota aí. Uma porca, Clayson? Ela malha, meu irmão. Vai, rapaz. Bota esse negócio aí. E o peso? Dez quilos, mas vamos botar vinte pra valorizar. Tudo tem que valorizar aqui, vai. Vinte quilos. Valoriza. Porca. Cintura e busto. Busto e cintura. O que é isso? Bote aí. Busto e cintura. Mesmo tamanho. Ah, ah, ah. Cholinha campeã. Ah, ah, ah. Cholinha campeã. Ah, ah, ah. Cholinha campeã. Olha só, irmão, os alimbeiros daquela talma princesa, né? Tá muito lindo, né, meu irmão? Parece que vai fazer até exame de fezes. Ei, vai escrevendo o que é que precisa, o que é que falta aí, porque Cholinha vai tirar nossa barriga da miséria. Ah, irmão, nem fala de tirar barriga da miséria, mano. Tô lá fazendo aquele regime maluco da açãozinha. Eu nunca vi isso. Ela disse que ia pra comer dois dias e pular o outro. Aí come mais dois dias e pula o outro. Irmão, eu já perdi foi uns dez quilos. De fome? É de tanto pular, né? Ô, velho, não tem seus pulos. Fique à vontade, mas não esqueça de deixar ela no ar-condicionado, que é pra ela não suar. Tá certo. Combinado, irmão. Vai pulando. Ah, ah, ah. Saiu uma campeã. Pronto, é isso aí. Terminei. Terminou? Pronto. O que é isso, Revenido? Tão com a cara, tão desinchar a vida, tão plantando alguma coisa. Cadê a dançãzinha? Quem diabo é que sabe qual é o assunto? Ah, é porque tem um rapaz lá embaixo, esperando uma ficha pra enchida. Tá aqui a ficha? Tá aqui, meu filho. Olha aí. Cervezinha. Olha aí, Cerveza. É uma ficha dessa aí. Eita. Diabo de letra refé do cão, né? E ter os cabelos é muito bonito, né? E eu nunca disse nada. Nunca falei nada. Cheio de conversa, rapaz. Agora eu torcei pra dar certo, mano. Já tá inscrito. Vai na tua, papai. Vai ver o nome que eu faço com ele, rapaz. Eu faço com ele, rapaz. Quem aqui é fitness? Quero ver os fitness aqui, fitness. Rapaz, eu gosto de negócio de fitness. Eu já fui mais coisado, né? Numa época, eu já fui muito mais fitness, né? Eu vivia na Academia do Neto e aí arrumei uma namorada um tempo desse. E aí a gente fomos namorar, marcamos o encontro. Ela disse, vamos pra onde? Eu digo, por um canto que ninguém nos veja, né? E eu muito. Ela, você tá forte. Eu digo, fitness, né, querida? E aí entramos no M.O. Telele, o motel. E aí a gente entrou no motel calango. Eu digo, vá tomar banho. Ela foi, não tinha chuveiro. Só tinha uma bacia. E ela disse, mas é na bacia? Eu digo, é, fia. Eu banho lepo-lepo. Ela disse, como é que é? Você fica na bacia e fica lepo-lepo-lepo-lepo-lepo. Ela se assinou, fez o lepo-lepo, terminou o lepo-lepo. Ela se deitou-se na cama e eu todo malhado, todo fiteiro. Comecei a tirar a blusa. Mostrei o braço, a gente tá vendo aqui, ó. 80 quilos. E ela é mesmo. A gente vai aqui, o outro lado aqui, ó. Mais 80. Pura dinamite. Mostrei as pernas pra ela. Levantei o short só aqui, ó. 120 quilos aqui, ó. É pura dinamite. Mostrei a barriga aqui, ó. Pura dinamite. Tirei a cueca. Quando eu tirei a cueca, a mulher não saiu correndo no motel? A mulher correndo disse, pelo amor de Deus! Sai, vaza, evacuem! O meu quarto tá cheio de dinamite. E o pavio é bem curtinho. E o Zony, será que vão sair da dieta, hein? Ei, ei, som? Ah, 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 ah. Ei, cadê vocês, hein? Tô esperando aí pro ensaio. Agora, meu amorzinho. Vamos cantar agora pra você, hein? Ladies and Jagman, sol na caixa! Vai bola! O nome dela é... Vem! Nessa não! É um encontro, desculpa, senhor. Peraí, peraí. Nessa não, outra. Senhoras e senhores, recebam com aplausos Ela, a Miss Paraíba. Ela, que vem diretamente de Solânia para o mundo. Recebam com aplausos. Com vocês... Zefa! É a Jennifer Cassetti. Meu Deus. Pois vamos começar com as perguntas agora. As perguntas pra candidato, hein? Olha, você pode me dizer qual é o seu hobby favorito? Era aquele rosa que eu tava usando. Ô, meu Deus do céu. É um livro! De figurinha. É, muito melhor pra interpretar. Eu também gosto, hein? A música favorita. Ah, e aquela que fala da Miss. Que Miss? Miss Cassie. Opa! Ela gosta mesmo de entrevistas polêmicas, desde sempre, né? E agora, uma última pergunta. Uma série. Qualquer uma do Multishow. Linda! E a vencedora é ela, senhoras e senhores. É a nossa Miss. Misericórdia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, Cleicinho, eu tô tão animada. Que prazer. Eu acho que eu vou levar essa. Enfim, eu vou lá reto com a minha make. Lá, vai lá. Ai, eu ganho. Ai, 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 ai. Ô, 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 Cleicinho. O que é, meu? Vai lá atender a porta. Atende você, meu filho. Ô, Cleicinho, vá você, que você tá mais perto. Agora você tá mais perto, vai lá. É mesmo, ai, eu perco. Perdeu, vai lá. Ai, eu perco. Vamos. Ai, meu Deus, tenho que ganhar. Olha. Bom dia. Sou Godofredo. Sou gaga. Gaga. Gaga, eu acho. Não, sou gaffer e organizador do concurso. Perdão. Concurso de beleza. E essa candidata não popoca. Pode participar. Olha, velho, como é que não pode participar? Uma coisinha tão lindinha dessa, negão. Tem algo espetacular na candidata. Foi por isso que a gente inscreveu. Não, é esquisito mesmo. Com licença. Opa, fica feio que eu tava à vontade, né? Seu aí. Tudo certo. Ela aqui diz que ela tem um metro e dez. É anã? Não, é porque ela é filhote, entendeu? E a comida preferida dela é lavagem? Mas é normal, a gente também tenta dar aquela segurada, porque ela também tem uma tendência, né? É, uma tendência de engordamento. Isso é familiar. A pessoa veja, tem essa cor de engordar rabia. Por exemplo, a mãe dela morreu com 170 e 10 quilos, entendeu? Nossa. E o papapá, papapá, papai? A gente não tem como saber, né? A genética, porque ela ficava muito com outros machos, né? Justo. Vários... Vê outros machos de outros lugares, era sempre uma loucura e não tinha como saber, né? E o nome dela é... Xô... Xola? Não, é só Xolinha só. Não é Xôxola, não. O apelido é Xolinha, né? Carinhoso. Quando ela me disse que o nome verdadeiro dela era feio, feio, eu não acreditei. Quando ela te disse... Não é pra acreditar mesmo, não. Porque ela te falou... Falou. Falou com... 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 Ai, 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 ó. O que... Vale? Sinta. Hã? Sinta. Sentiu o quê? Peidace? Foi... Sinta. E sinta. Ele tá... Paralisado, é isso? Não, passando mal. Meu Deus do céu, deve ter sido a mordida de Xolinha que tá com a porca louca. Ela morde às vezes quando ela tá com muita raiva, cara. Isso é coisa de qualquer animal irracional, velho. Então ela pode morder as outras concorrentes? Se morde, pegue no rabo dela. Quem pegar no rabo dela, aí é que ela morde de com força mesmo. Gente, o que foi isso? Pelo amor de Deus, Mário Alberto? Desmaiou, poxa. Mário Alberto desmaiou. Desmaiou. Depois que ela mordeu a mortandela dele, ele enjojou. Não, vocês que são todos doidos, essa chola é peri, peri, peri... Peri, 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 perigate? Não, perigosa. Nunca, na história do concu, cu, 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 cu... Ei, palavrão aqui na frente da mulher, vai ter uma vergonha na sua cara, seu anjo. Concurso, tivemos uma participante assim. Está desclassificado, Fifi, 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 Fifi. Não, não, por favor, Fifi, 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 Fifi. Oh, meu Deus. Por quê? É melhor, aí é o pé, é no... Não, socorro. Socorro, eu tô indo um túnel. Ah, porra que louco fazendo efeito. Que porra que louco, o quê, menino? Isso é a cinta dele, que tá abertada. Calma, meu marido, Zé, calma, calma. Tira. Ah, isso tudo, meu filho. Nossa, eu tava vendo o povo falando em pedaços. É porque o rapaz era gago mesmo. O que foi, meu Deus? O dia ruim. Eu acabei de receber uma mensagem, Cleizinho, desde eu nunca fui desclassificado do concurso. Meu machixi zincozinhado, por que isso aconteceu, meu Deus do céu? Irmanos, irmãos, não, não, irmãos. Irmanos, na boa, vocês esqueceram de escrever a xaulinha lá no super concurso dos pets? Isso aí, diminuí, diminuí, sim, meu velho. Nós fomos desclassificados de dois concursos sem ter concorrido nenhum. Ah, irmã, eu não tô acreditando que vocês esqueceram de escrever ela lá no bagulho, ela vai ficar chateada. Eu não esqueci de escrever ninguém, nada, não. Peguei a ficha de inscrição com o Sãozinha e escrevi xaulinha. Mas aquela ficha de inscrição que tava lá na mesa era do concurso da Jennifer's. Isso aí, B-Bad B-Bit Inecível, vocês escreveram a xaulinha no meu concurso. Eu fui concorrer um negócio de beleza e me passei por uma porca, Cleizinho. Criatinha madura, você sabe que ninguém liga pra isso, por favor. Ninguém liga pra isso. Eu não gosto desse negócio de beleza. Eu gosto de você. Trezinho, assim eu vou ter que cair nos seus braços. Você gosta do meu colo? Feito uma porca, né? Cala a boca. Mano do céu. Por que você tá pálido assim, esposo? Tá lá, então. Eu gosto de mexer assim. Ah, trisal, né, mano? Nós três é um casal, relaxa, né? Eu fui assim, tá? Coitado. Tava apertando ele. Gente, eu queria pedir desculpa, tá? Realmente esse regime sem orientação médica que tá fazendo muito mal a todos nós. Então quer dizer que a gente pode comer tudo, irmãzinha? É isso? Sim, meu irmão, a gente pode comer tudo que quiser. Opa! Tem o que pra comer hoje? É que eu tive que voltar por causa das gotas porque o negócio me deixa ter um problema. Olha, meu Deus. Esqueci. Vai, Severina, faz uma forcinha e a gente ajuda, vai. Como é que a gente chama uma pessoa assim quando ela age com prudência? Prudente. Pronto. Prudente. Hoje o menu é giló com cúrcuma. E quer que tenha a ver giló com cúrcuma com prudente? Mulher, é porque a dona Sãozinha pediu pra eu fazer uma receita da Bela Gil pra todos sorrirem mais nessa casa. Aí a Bela Gil disse que cúrcuma é bom prudente. Oh, meu Deus do céu. Aí eu perdo de novo. Alô? Alô, Sãozinha? Sãozinha, que história é essa de dor nas costas, Sãozinha? A gente tem um esposo que é massagista, mano. Alô? Sãozinha. Alô? Sãozinha. Alô? Sãozinha. que nem jogador. Olha aqui, velho. Olha como é que eu tô. Tu tá vendo que eu tô feliz, velho? Eu saí da seca, negão. Hoje é meu último dia de homem solteiro, viu? Ah, da hora. Gosteiro, mano. Gostei. Arrumou uma mina, foi? Olha, não venha com gaiatice, não. Tire seu zoião da minha mina, viu? Você com essa sua beleza diferenciada, porque você é forte das feições. Você não vem olhar pra ela, não. Porque, olha, eu tô, ó... num conto de espada. Olha, eu sou carpinteira. Ela é a verdadeira princesa. Ah, mano, é a princesa que vai beijar o sapo e o sapo não vai virar príncipe, né? Que engraçadinho. Falou o Whindersson Nunes, o rei das piadas. Mas, na verdade, eu estou igual a jumento mijando, né, velho? Eu estou tranquilo. Ah, agora eu entendi por que tu já tá com esses panos novos aí, zica do rolé, né, mano? Claro, velho. Eu não quero que ela veja que eu sou vagabundo, eu não sou delinquente, eu sou caro carente. Ah, mas aí pra ela não ver, né? Mano, é só você tampar os olhos dela, tá ligado? Ela fala, mano, eu não vou perder meu tempo com você, que é fraco das mentes. Você, velho, é um Zé Mamão. Eu não vou perder o tempo com você, não, velho. E me conta, irmão, onde é que você conheceu essa mina? Eu conheci ela na internet, né? Eu comecei a mexer na internet, aí entrei naquele site relacionamento, né? Ah, sei, mano. O X-Video, eu entrei, acho que é X-Video, sei não, eu entrei. Quando eu trisquei, apareceu ela, amigão? Gatona, brocana, ela botou pra lascar. E ela é boa de boca, viu? É mesmo? É, porque ela é dentista, né? Ela cuida do sorriso das pessoas, canta muito. E aí eu comecei a conversar com ela e chamei ela pra dormir aqui. Você é louco, mano? Você tem que perguntar antes pra Sãozinha, mano. Não contei nada pra ela ainda, porque ela não sabe, entendeu? Aí eu queria pedir tua ajuda pra poder contar pra ela, né, velho? Mano do céu, você é louco, mano. O Clayson e a Jennifer, eles estão viajando, mano. Eles vão ficar assim, pé da vida contigo, se chegar aqui e descobrir que a mina tá dormindo na sala de TV, mano. Aí é outro cinto, né, negão? Olha, deixa o Jeff, né? E Clayson lá no Paraguai. Eles não sabem de nada. Vamos focar aqui. Se eu estou com esse negócio aqui querendo trazer ela pra dormir, eu preciso que você me ajude a ter uma ideia, uma solução pra que a Sãozinha permita ela dormir aqui. Quebra meu galho, velho. Tu já foi solteiro, né? Como é que é? Meninos, Vocês viram a Agendinha Preta por aqui? Ninguém viu a Agendinha Preta não. E vem cá, minha irmã, você tá atrasada demais atrás de Agendinha Preta. Por que você não coloca nos contatos ali do bloco de nota do celular? É que o meu dentista ficou muito caro. Aí eu tô precisando de um dentista mais em conta e estou procurando meus antigos contatos. Ah, tá procurando dentista. E tu tá com dor de dente, é? Não, menina, só porque eu tô precisando fazer uma limpeza urgente, entendeu? Um banho de flúor, limpar meus tártiros, fazer uma verdadeira faxina. Ah, ela quer fazer limpeza na boca. Se livra, Mel. Eu acho que eu tive uma ideia. Uma ideia? É uma ideia. O caminhão do leite. Irmãzinha, quer dizer que você tá precisando fazer a limpeza, não é isso? Uhum. Vem cá, eu tenho um antetista profissional que vai fazer o tratamento pra você, querida. Ela vai fazer essa limpeza aí, viu? Que é? É. Mas ela encontra e é de referência? É minha amiga, né? Ela é minha amiga. Ela é amiga minha e ela cuida de boca. Ela é boa de boca, ela vai cuidar da sua boca, vai deixar você bem limpinha. Anzinha, ó, pelo que ele me falou, a limpeza é boa mesmo, mano. É tipo assim, os gargarejos parece que usou água sanitária, a escovação parece que é sabão de coco. Fica nos trinques, mano. Tô te falando. Mas vem cá, ela é cara? Porque família pra essas coisas, menos pra dinheiro. Então, cada um tem... Agora, Vamela, cada um tem seu valor, né? Porque todo mundo tem seu preço, você tem seu preço, todo mundo tem seu preço. Então, ela, ela disse, olha, eu tô indo aí porque ela tá vindo da Bahia, né? Ela tá vindo pra um congresso aqui, em São Paulo, e ela disse que se arrumar um canto pra ela, ficar, de repente, ela faz até de graça a limpeza pra tu. Mas tem que ter um canto pra ela dormir. Jura? É, jura. Menino, isso já tá resolvido. A casa aqui é todinha dela, resolvidíssima. Tá vendo? Olha, olha. Ai, vibrou. A mensagem. Olha, ó. Ela? Amor, já estou chegando. Olha aí, é ela. Posso chamá-la? Claro. A localização daqui é onde nós estamos? Aqui, mano. Aqui? Eu tô aqui. Mandei pra ela. Eu vou buscar ela, que é melhor. Eu estou indo me pegar. Meu Deus, amor, já tá chegando. Essa casa tá desarrumada desse jeito. Olha a sujeira dessa casa, o estado dessa casa, minha gente. Sãozinha, eu não sei o que tá acontecendo com a CV, mano. Parece que ela tá com os bichos preguiça colados nela, mano. A casa tá mó bagunça, ela não lava mais minhas cuecas. Aqui, essa cueca que eu tô usando aqui hoje, já tá três dias do lado avesso, mano. Ai, Aramel, não me faz esse papel. Até porque, né, Aramel, tem um pacote de cuecas novas no meu guarda-roupa. Ah, mano, partiu cueca nova. Ai, Aramel, eu tô tirando o cochilinho. Tá mesmo, Sibirina. Você, eu tenho percebido que você está dormindo no ponto, viu? A gente precisa conversar, CV. Ai, que bom, ótimo. Era exatamente isso que eu queria conversar com a senhora sobre aquela nossa conversa do aumento. Anda, mulher, senta aqui. Na verdade, Sibirina, o que eu ia falar com você é que você está deixando de fazer muita coisa, Sibirina. Tomei, mulher. Tô deixando de fazer as unhas. Tô deixando de ir pro cinema. O salário não tá dando, né? Ah, é? Sibirina, o que não está dando, minha querida, é o seu serviço. Sibirina, você tá muito relaxada. Sibirina, é com você mesmo que eu gostaria de falar. Olha pra mim. O que é que você vê? É, assim, uma mistura de Dr. Ray com Noé. Não, não é pra mim, é. Principalmente pra minha gravata. Ah, foi só uma queimadinha que eu dei. Uma queimadinha. Minha gravata preferida. Italiana, de seda, carésima. Uma queimadinha. Olha aqui, minha gente. Tô achando que é muito repúgio pra pouca apurada, entendeu? Como é que é? Olha, depois que esse povo todo veio morar aqui dentro de casa, tira ante o meu braguinha que me ajuda. O pautório é aqui, ó. Ainda bem que Jennifer e Clayson estão viajando pra pelo menos dar uma aliviada, né? Você vê? Na boa, mano, o que que tá rolando aqui, mano? O número da camisa dos meus times caiu, mano. Isso aqui tá parecendo um interrogatório. Eu sou só uma. Que lindo. É, eu me arrumei assim pra você. Eu sou bonito. Tô falando do ambiente. Ah, desculpa. Mas você também é lindo. Por dentro. A foto um pouquinho diferente do perfil, né? É, às vezes é o ângulo, né? Às vezes ficou bem coisado. É os efeitos, esses efeitos. Essas coisas que tem. Mas você também é linda, viu? Mas você é linda por dentro, por fora, de lado, do outro, de todo jeito. As avessas. Você até a tripa é bonita. Eu já sofri muito, já sofri muito. Uma vez eu quase me casei. E foi. Mas descobri na véspera do casório que o infeliz era casado. Poxa, pai, ainda bem que eu nunca fui casado, então você nunca vai passar por isso, né? Que bom, porque eu odeio traição e namorado mentiroso. Isso é horrível, eu detesto, meu irmão. Não vai me trair não, né? Não, neguinha. Eu não vou trair você. Eu não traio... Não! Eu não vou trair não! Não! Eu não traio não! E vai. Eu sei que tinha era gata aqui dentro. É, é, eu vou buscar sua mala, viu, bebê? É, Solange, trate bem, já que eu venho. Oi. É, tudo bem? Tudo. É, curiosidade, tu vai ficar aqui há muito tempo, sim? Na verdade, eu vim fazer uma substituição. E foi? De quem? Pois é, sãozinha irmã de Vadinho, sabe quem é? Eu sei demais, mano. Trabalho com ela desde que o cão era menino. Pronto. Ela me chamou pra vir aqui fazer uma limpeza completa. Vadinho me disse que ela tá precisando trocar de profissional. Ah, que traição! Você deve ser Solange. Sim, sim, sim. Menina Vadinho fez você entrar pelos fundos. Pois é. Que falta de educação! Que louca pra começar a limpeza. Peraí, não, sozinha. A senhora tá concordando com isso também, é? Claro, Severina. Solange, foi muito bem recomendada. Vou fazer um teste. Se eu gostar, ela fica permanente. Ah, chegou, né? Ah. Ih, Sever, finalmente pegou as vassouras, né? Vai começar as faxinas. Muito bem. Não. Vou dar umas voltinhas voando por aqui. Afinal, a bruxa aqui sou eu, né? Quer faxina, meu bem? Pois peço essa serigaita aqui pra fazer, viu? Que lindo. Meu Deus, desculpa, Solange, desculpa. O que foi que deu nela? Menina, eu não sei, ela deve estar estressada. Desculpa, Solange. Mas eu tô louca pra fazer essa limpeza. Vamos? Vamos. Pode ser no meu quarto? Claro, se tiver boa iluminação, sim. Não vai ser tão eficiente como se fosse no consultório, mas vai surtir efeito. Perfeito. Vamos lá. Vamos, é por aqui. Efeito perfeito. Até rimou, mano. Da hora, da hora. Então, é isso, né? É isso o quê, mano? Estou sacando, porque eu estou sobrando aqui e eu tive que voltar por causa das coisas, atrapalhar que o negócio me deixou lá, se você vai com problema, eu esqueci. Cê vê, vai, faz uma forcinha aí que eu te ajudo, mano. Vai. Tá, como é o nome daquela comida típica do Pará que tu comeu lá no mercadão, que tem jambu dentro? Ah, o Takaká. Pronto. Estou me demitindo. Não, não, pera aí, Cê vê. Agora você aqui embolou meus cabos, mano. O que que se demitindo tem a ver com o Takaká? Oxe, vadinho, depois que vadinho, Takaká, aquela sirigaita aqui, eu não fico mais nem um dia. Ih, mano. Ó, velho, vem cá. Quem tá falando meu nome aí? Eu ouvi ele de trás. Cês tão fofocando de mim. Você, né, Ronivaldo? Oxe, oxe, oxe. Que decepção, Ronivaldo. Oxe, oxe, oxe. Você botar aquela sirigaita aqui. Oxe, oxe, oxe. No meu lugar, Ronivaldo. Oxe, oxe. Você partiu meu coração, Ronivaldo. Oxe, oxe, oxe. Grato. Ingrato. Oxe, oxe, oxe. Oxe, oxe. Oxe, oxe. Oxe, oxe. É o que é isso aí, miserável? É o que essa mulher tá doida, é? Ela tá endoidando, viu, velho? Hoje ela tá com o filme de mim, com o Solange. Ela não já tem o macho dela, ô, Braguinha? Hermano, hermano. Será que ela não tá querendo pular a cerca? Pular a cerca? Se ela não tem nem altura pra pular. Severina, cê manchou meu kimono japonês. Cadê a Severina, hein? Ih, mano. Zarpou fora, mano. Picou as mulas dela. Seguiu os caminhos, seguiu o rumo, mano. A Severina se demitiu. Mano, a Severina, ela zarpou, mano. Deu umas tretas aí, ó, com a namorada do vadinho aí, a Solange, mano. Mas que absurdo. Olha só. Eu não quero saber. Você vai arrumar um jeito de ela voltar aqui pra casa. Porque senão quem vai fazer a faxina serão os senhores cavalheiros. Vocês dois. Que absurdo isso. Porra. Ah, mano. Tá vendo? Sobrou pra nós. E agora, mano? Acabei de ter uma ideia. Uma outra ideia? Outra ideia. Olha ali, ó. Olha o caminhão do lixo. Ah, mano. Uma ideia muito... Severina não gosta de forró. Gosta? Que tal a gente fazer uma festa de forró só pra ela? E troca de desculpa, entendeu? Ela vai gostar, amigão. Aí ela volta. Ela vai voltar. Tipo as menagens, né, mano? Aí vão botar os forrós, aí vão fazer as festas pra ela, aí ela vai ficar feliz. Faz teu nome, faz meu nome, Aramel. Vamos fazer o nosso nome? Vamos pra festa da Severina! Ela vai voltar. Ela vai voltar, mano. Vai ver quando ela volta. Pronto, Aramel. Agora quero ver se ela não vai gostar. E aí? Hã? Vai gostar ou não vai, Severina? Vai, 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 irmão. Agora sim. Tá firmeza, mano. Tá firmeza. Agora, Vadinho, você vai ter que conversar com a Sever, mano. E falar assim, os seus reais sentimentos, mano. Você não pode magoar ela, né, mano? Eu sei, mas ela tem que entender que a gente não nascemos pra viver junto. Eu não tenho nada a ver com o Sever, e o Sever não tem nada a ver comigo, negão. Ela tem as paradas dela, eu tenho as minhas paradas. VH, alguém já falou pra ela, já? Mano, ó, já tentei, mano. Mas parece que ela tá presa dentro das caixas do correio, mano. Caixa do corre... Eu não tô entendendo, que negócio de caixa de correio é essa? Mano, eu já liguei pra ela uma pá de vezes, mano. Aí quando eu ligo, dá assim, ó, que tá dentro da caixa postal. Ô, velho, pelo amor de Deus, negão, você é muito lesado, né, velho? Olha, se você participasse de um concurso de lesado, você ia ganhar como lesado, viu? Agora nós temos que pensar como a gente vai fazer pra dividir as tarefas, viu? Ah, e com você, irmão? A Severina está voltando. Ah, mano, não acredito, mano. Como é que você conseguiu, mano? Simples. Ela esqueceu de pegar o seu último cheque. Olha aí. Oi, 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 oi. A Severina voltou, mano. A Severina voltou, mano. A Severina voltou. 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 Ah, mano. Ela desistiu dos ciúmes do vadinho pra ficar com braguinha, mano. A conversa é essa de eu trocar meu braguinha, menino. A Severina. Oh, a Severina. A Severina me perdoe. Desculpa eu. A Severina é você. É muito importante pra nós, viu? Olha, o seu cozido. Eu nunca comi um cozido maravilhoso na minha vida. Eu sou louco, doido pelo seu pirão. E a sua rabada. Que rabada, viu, Sabele? Eu não viverei sem ela. Não vá-se embora. Você é importante pra gente. Eu jamais iria trocar você. Você acha que eu ia trocar você por uma dentista da Bahia? Nunca. Jamais. Você é insubstituível. Cabra safado. Eita. Então é isso? É porque não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso que você está pensando. Na verdade, às vezes, o que os olhos veem, o coração não mente. Vamos jogar, Clayson. Bora treinar, Clayson. Olha lá, Clayson. É, amigo. É, amigos do Multishow. Estamos ao vivo em definitiva, amigo. Olha, Clayson pegou a bola. Clayson vira a cara, vai de outro lado e vai, Clayson. E partiu pra cima, Clayson. Vai, Clayson. Vai pra cima dele, Clayson. Vai chutar. Chutou. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Gol! Rony Clayson. Vai, Tomor. Rony Clayson. Já fez? Eu não quero pensar como o moleque. Isso foi o que ele fez. Olha o que ele fez. Posso saber que barulhada é essa? Tá bolada, irmãzinha? Qual foi? Tô boladinha porque vocês jogaram esta bola na garagem do prédio e bateram no carro da vizinha. Ah, amiga. Era um carro surpresa, amiga. Ah, surpresa. Isso acontece demais no futebol, meu. O carrinho surpresa pega você e se surpreende. Assim. Esse carrinho surpresa causou mais prejuízo do que vocês imaginam. Tá certo? Eu não vou. O chute de vocês bateu no carro da vizinha e estourou três airbags. Olha a lavadinha. Estourou três airbags do carro dela? Não, menino. Só estourou um. É porque, coitada, o airbag bateu nos peitos dela e estourou os dois silicones, gente. Ah, meu. Eu vi que ela é boa de dominar no peito, amiga. Como cinco que é desse condomínio, eu digo uma coisa pra vocês. Eu não admito que vocês joguem em outro lugar que não seja a quadra do condomínio. Tá entendendo? Dona, sonzinha. Dona, sonzinha. Hoje não vai ter almoço. Oxente, pelo amor de Deus. Por quê? É o quê, Severina? Você tá invadindo a grande área, viu? É, amigo. Ela tá invadindo a grande área. Olha, sonzinha. Jutaram essa bola aí no cano do gás, quase explodiram tudo. Eu tive que fechar a chave geral, agora estamos sem gás. Minha gente, isso é muito sério. Muito sério. Inclusive, eu ia até fazer uma denúncia. Porque um cano que quebra com uma bolada é um cano muito fuleiragem. Tem que ligar pro fabricante, rapaz. Nem reclamar com a gente. Tem que chamar o bombeiro, Severina. Exatamente o que eu vou fazer agora. Antes que a gente entre pelo cano por causa desses Rony. O que é, Severina? Nada, Pedro. Nada, Pedro. Seus pernas de pau. É o quê, velho? Eu sou craque, Cleiton. Você sabe o que eu sou. Que negócio de droga. Eu já bati e fiz pênaltis. E eu já fiz. O quê? O goleiro na minha frente, aquela. Goleirãozão grandão. Eu preparei a bola pra um pênaltis. O goleiro tava do outro lado. E eu fui bater o pênaltis. Eu me aproximei, dei uma paradinha. Ei, eu fiz só aqui, ó. Gol. Aconteceu? O goleiro antes de eu bater me desafiou. Ele olhou pra mim e disse assim, ó. Na esquerda eu pego. Na direita eu pego. E no meio também eu pego. Sabe o que eu fiz? Chutei pra fora. Enganei ele. Vai buscar, ó. Bora, mano. Bora, bora. Vamos parar com esse negócio e... Bora lá pra quadra, mano. Vamos jogar lá. Vamos lá? Outra coisa, viu? Não jogue muito alto, não. Tá bom? Mais juízo e menos prejuízo. É, não vai dar certo. Vamos lá. Deixa eu ver. Mano do céu, mano do céu. Quase que eu vou pra cidade dos Pejuntos. Quase que eu morri, mano. Meu Deus, Aramel. O que foi, meu lindo? Mano, tava lá tomando meu banho gostosinho, quentinho. De repente a água ficou gelada. Que amendoim. Ai, meu amor. É que a água tava tão gelada, né? Que meu mano aquele encolheu que ficou parecendo um mendoim. Meu amor, isso foi tudo culpa dos Rony. Acredita? Mas, Aramel, que tal a gente jogar uma partidinha de futebol? Vem, meu lindo. Vai dar não, Sãozinha. Vai dar não, que eu emprestei a bola lá pros Rony. Peraí. Você joga futebol, Sãozinha? Joga, Aramel. Joga. Sou ótima, sabe em quê? Em escanteio. Peraí, Sãozinha. Peraí que eu conectei os cabos aqui agora, mano. Não me deixa fora de campo, não, Sãozinha. Oi, Wander. Sim, claro. Sem problema, essa minha sócia tem ótimos contatos. Deixa comigo. Até mais. Valeu. Que agonia é essa, menino, pra falar comigo? Minha sócia, você é cheia dos contatos. Será que você não conheceria algum dançarino que faria um striptease? Um gogoboy? É. Vai, Maranhão Beto. Tu tá moderno, viu, nesse teu relacionamento com o Sãozinha Aramel? Não é disso, Rogério. Vem pra mim, o empresário amigo meu tá montando uma boate LGBT+, aqui em São Paulo, e eu prometi que ia ajudá-lo com essa atração. Hum... Deixa eu ver aqui. Tem ou não? Poxa, que pena. Ele ia pagar uma ótima comissão se eu ajudasse ele com essa atração, entendeu? Mas... Falei que eu não tenho, mas eu falei que eu não posso conseguir, né? Porque eu conseguirei, né? Conseguirei pra agora. Então tá ótimo. Então você conseguindo, a gente racha essa comissão, perfeito? Entendi. Mas que interesse todo é esse de ajudar esse homem? É tanto dinheiro assim que ele tem? Eu tô visando o futuro. Por quê? Se eu arrumar essa transação com ele, esse favor que eu prometi, esse público da boate dele vai fazer massagem no CCC. E aí, entendeu? Dinheirinho pra nós, né? É bem pesado, bem pesado, Maranhão Beto. Então tá bom. 60, 40. 60 pra mim, 40 pra você. Eu não falei rachar comissão? Meio a meio, 50, 50, 50%? É metade pra cada um. Eu sou bom de matemática, desculpa. Então, já que você é bom de matemática, resolva esse problema sozinho. Gente, deixa você gananciosa, mulher. Eu falei que a minha sócia ia conseguir um strip dancer. Escuta só, se eu ligar pra ele, não vai passar segurança, eu vou ter que desdizer tudo o que eu falei. Tu tá entendendo? Hum, vai pegar ou largar? Tá bom, fechado. Mas tem que ser pra hoje, pra agora. Você consegue arrumar? É, claro que eu... Ele vai passar aqui daqui um pouquinho, eu queria que impressioná-lo, pelo menos. É claro que eu consigo pra hoje, pra hora que você quiser. Só que tem um problema, tem que distrair Clayson, né? Que eu não quero que ele saiba pra não dar ruim pra mim, né? Claro, eu concordo. Eu não quero nem ele, meu irmão, quando o Vânia estiver aqui por perto. Melhor ainda, tá? Tá pronto, então é hoje que vamos apressar esse talento pra esse empresário! Fechou! Peraí! Vai apresentar que talento pra que empresário, Zé, fã? É Jennifer, cacete! Sujou, hein, cunha? Sujou, sujou. Tu que é bom de matemática, dá conta disso aí. É o que, velho? Eu tô vendo que é um empresário... Amigo meu, empresário de futebol. Ele veio até aqui e tá procurando um talento esportivo, é isso? Você tá esperando o que pra me apresentar pra ele, pai? Peraí, ele quer um típico jogador profissional brasileiro. Ah, velho. Rony Clayson. Rony Clayson! Tem tudo que um jogador brasileiro precisa ter, meu irmão. Tá aí, ó. Tem tudo, tudo. O quê? Ele tem talento! Cadê o talento? Mostra o talento, mostra o talento. Corre que nem jogador, 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 que nem jogador. É, pai! Tem feiúra e tem um nome estranho. Rony Clayson. Ai, meu Deus do céu, e agora? Já sei. Tive uma ideia. Olha só. Tudo bem. Eu preciso impressioná-lo, então vocês desçam até a quadra. Certo. E só volta quando eu chamar. Aí sim vai parecer mais casual, entendeu? Faz teu nome, Clayson! Meu nome, Clayson! Não voltem até eu chamar, ouviu? Só volta e mande eu chamar! Ah, moleque, que nem jogador! Minha gente, será que numa casa desse tamanho tem ninguém pra abrir uma porta? Pelo amor de Deus! Muito prazer! Vanderlei com dois L e Y, já pode anotar. Então a gente já tem uma coisa em comum, né? Que eu sou Jennifer com dois N e um Y. Mentira! É! Sócia de Mário Alberto. Vamos sentando aqui, chegue. Já já o stripper tá chegando, você vai adorar ele. Mentira! Ele é tudo de bom? O quê, amor? Você vai ver. Vem todo uniformizado. Vai até fazer demonstraçãozinha grátis. Por mim, tudo bem, amor. Valendo a pena deixar dele. É, pois é. E esse rapaz conversando com você aqui, Zé? É, amigo de Mário Alberto, né, Clayson? Ah, Clayson, deve ser o empresário. Você é empresário? Eu mesmo, bebê. E, ó, vim conhecer o talento que eu vou contratar. Ora? Está aqui na sua frente. Não tá não, não tá não, não, né? Talento aí não, né? Isso aí não tem talento, não. Sempre duvidando do meu talento, né, Zéfa? É gênio, cê cacete! Meu Deus do céu. Se essa é a hora de mostrar meus dotes, é agora que eu vou mostrar. É isso aí, Clayson. Amor, dá uma seguradinha, tá? Antes de você me mostrar seus dotes, qual que é teu nome de guerra? Dentro das quatro linhas? Clayson Sensação, joga fácil. Caraca. Hum, já gostei do nome, o look tá ok, tá uma coisa meio fetichista, exótica, pra não falar feia. Você tem futuro. Gente, eu acho que tá rolando algum engano. Ô, Jim Finner, por favor, deixa o rapaz falar, ele é empresário. Você já deve ter empresariado muitos artistas e famosos. Amor, Cleberson, varão, Clayton, cavalo, e é cavalo, tá, né, potro, não. E Lucas, boca de fogo. Gente, eu acho melhor a gente deixar essa reunião pra outra hora, né? Um negócio assim pra outra... Eu tô achando interessante. Ô, Clayson, me fala uma coisa, quais que são suas habilidades? O que você faz aí de bola? Olha aí que no momento que eu tô treinando mais é o controle de bolas, né? Mentira, controle de bola? Claro. Ó, é um dom raro, viu? Você consegue fazer uma demonstraçãozinha grátis, uma motrinha? Faz, joga fácil, joga fácil. Isso, Vander, meu querido amigo. Mário Alberto, tá rolando um combi-bala aqui danado. Então... Mário Alberto, primeiramente já queria agradecer, né, por fazer essa ponte. E ó, vou contratar o Clayson. Eita, eita. Caralho. Não, 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 não. O Clayson, ele, ele... O Clayson não é do babado, ele não é desse ramo. Tem alguma coisa errada aqui. Melhor a gente deixar o Vander e o Marabuete tá só, né? Não, 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 deixar ninguém a só, não. Eu sou o agente dele, eu vou ficar, nós vamos ficar. Eu sou agente. Agente? Tá agenciando a carreira desse craque, hein? Espera aí, o Clayton tem agente? A gente, é que agente, agente. Se ele tem agente não, que ele é muito bom, porque não é o que ele faz? Outra coisa, que hora que você vai tirar a roupa e ficar peladinho? Não, aí você é só depois da demonstração no campo e no chuveiro pelado, ok. Não, 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 amor, você vai ficar peladinho agora, não? Não, não, nada de mostrar não. O Clayson, o Clayson, ele entende de pelada, não de ficar pelado. Mas, gente, que tipo de stripper que é esse quando fica pelado? Que negócio de stripper é esse, Jayson? Tu não é empresário, irmão? Não, eu sou empresário de balada LGBTQ+, só que o Mario Alberto, juntamente com a Jennifer, me falaram que ia apresentar um cara que ia ficar peladão, profissional do sonho, não é você? Que isso, meu Deus do céu, essa menina tá envolvida com dançarino pelado, velho! Ô, Jayson, o que é isso, Jayson? Ei, Clayson, eu fiz pro dinheiro, Clayson! Dinheiro? Dinheiro? Aham! E dá dinheiro isso aí? Dá, doutor? Amor, eu pago mil reais a apresentação. Mil reais? Eu topo! Eu também! Eu quero! Epa, que você não topa coisa nenhuma, não, que não vai topar, que eu não deixo você topado topar das coisas, viu? Ninguém vai mexer no made-up do meu marido, não! Vem, vem, vem cá, ô do brilhoso, ô empresário, não serve eu não, velho, uma beleza exótica? Não, com essa cara de gambá, não, né, amor? Eu quero, ó, Claysonzinho, gostosinho, cremosinho... Põe esse cremosinho aqui já tem a cremosinha dele, viu? Ah, não vai nunca correr nenhuma, não. Peraí, eu não posso contratar o Clayson? Não, senhor! Ai, fia! Ô, Maroberto, vamos para combinar uma coisa? Primeiro, você me faz perder o meu tempo. Segundo... Vamos botar o ponto final nesse contato, eu não quero te ver nem pintado de euro. Não, não, mas pera um pouquinho. Volta pro Redugado, meu filho! Vander, não! Eu tiro a roupa, não! Vander, melhor! Vander, volta aqui! Aí eu perdo! Mais uma vez! Mais uma vez! O negócio é babado por causa dos Rony! Chaco! Vou falar pra vocês aqui, já estou olhando aqui a plateia, já estou vendo que tem uns uns rapazes bonitos aqui, sabe? As pessoas que sabem, isso, exatamente, as pessoas que sabem da sua capacidade, entendeu? Eu sou a pessoa que talvez eu não confie muito nesse negócio, porque assim, eu vim do Piauí, que é um sol muito forte, então a gente não sabe fazer cara de modelo, porque a gente vem com aquela cara de sol a vida inteira, assim, sabe? Então, tipo assim, isso até complica, porque eu não consigo nem piscar o olho, eu não tenho coordenação pra piscar sexo. Eu pisco, a cara vai todinha, do mesmo jeitinho. Não tem como, isso é muito... Assim, teve um amigo meu, que ele lutava pra ser modelo, a galera até dizia pra ele que ele, moço, não vá por isso, tente outras coisas, que ele tinha essa cara de sol muito perversa, sabe? A dele era mais perversa, eu não sei se ele passou os dois anos da infância dele sem ter em casa, que ele só andava com oi assim. Chegou um dia pra comprar a laranja, ele disse, minha senhora, quanto é a laranja? A mulher olhou pra cara dele e disse assim, meu filho, eu até lhe dou, mas vai chupar lá atrás? O pessoal vai pensar que minha laranja é azeda. E aí, meu povo lindo, meu povo, uma semana dessa tava sem ter o que fazer, disse, vou ali no Clube das Mulheres, né? Assim, do nada, do nada eu fui lá no Clube das Mulheres. É um babado você ir nesse lugar, né, porque assim, é como se você estivesse vendo uma vitrine cheia de picanha, quando você chega em casa só tem ovo pra comer. É, é difícil, gente, e a mulherada lá vai à loucura, eles vão tirando a camisa, uma loucura assim, me ajeita o negócio. É, vocês gostam, né? E outra coisa, o bom de lá, gente, é que se alguém se machucar, né, já tem tudo, né? Tem médico, paramédico, enfermeiro, é, tem até bombeiro pra apagar o fogo das mulheres, não é? E outra coisa, gente, dava era pra político trabalhar lá, sabia? Porque lá é normal andar com dinheiro na cueca. Eita, futebol, realmente é a paixão de todo mundo, Brasil. O Brasil todo ama futebol. O brasileiro é louco com futebol. Eu tinha dois amigos, não jogava nada, os homens eram ruins, mas era apaixonado por futebol. Um era o Rivaldo e o outro era o Rinaldinho. Os homens ruins pra jogar, mas o amor pelo futebol era demais. Eles jogavam de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Driblavam a mulher deles e jogavam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eles não paravam de jogar. Um dia um chegou pro outro, o Rivaldo chegou pro Rinaldinho e disse, Rinaldinho, cara, eu gosto tanto de futebol que um dia, cara, eu queria, com toda a sinceridade, eu queria saber se tinha futebol no céu. Eu ia ficar muito feliz, ó. Aí o outro foi e disse assim, vamos fazer um trato nós dois, eu e tu? Quem morrer primeiro, quando chegar lá no céu, vê se tem futebol. Aí volta pra avisar o outro, que é pra gente não perder o jogo, tá certo? Aí o Rinaldinho morreu primeiro, ó. Morreu o Rinaldinho, o Rivaldo olhou e disse, rapaz, e aí, agora? O cara morreu, rapaz, meu amigo, será que ele vai vir mesmo? Ora, no outro dia, chegou o Rinaldinho na casa dele de madrugada, ele dormindo, ó. Aí o Rinaldinho disse, ó, Rivaldo, ó, Rivaldo, acorda aí, cara. Aí ele disse, cara, tu voltou mesmo. E aí, tem futebol lá no céu? O cara disse, olha, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual é a boa? A boa é que vai ter futebol lá, tá rolando futebol, tem campeonato e tudo no céu. Ele disse, e a notícia ruim é que tu tá escalado pra jogar amanhã. E agora o futebol clube é diferente, presta atenção. Pô, meu Deus, o anúncio aqui do encanador, encanador, encanador... Ah, cê tá aí, Zé Rivaldo? É, o que porra? Mas, menino, como se não bastasse Zé foi clercitado no Paraguai? Cê ainda me deixou sozinho, consertando o cano, mano? Ô, velho, você disse que tava no banheiro afrouxando o cano. Eu disse, se ele quer uma individualidade, eu ia ficar com você, é? Cê é doido? Eu estou aqui no anúncio atrás do encanador, vai dar certo. Ô, me deixe de ser berelo. Eu tenho tecnologia muito mais avançada e moderna pra procurar anúncio, rapaz. Ah, tu agora tá com celular com internet, é? Não, é um raidinho de pilha, ó, aí. Atenção, polícia procura um ladrão de obra de arte que fugiu do presídio de Campinas. Logo mais, novas informações. Ô, misera! Ô, velho, tu sabe que eu morro de medo de bandido, eu morro de medo de ladrão. E esse aí, velho, ó, eu vou dizer, esse aí não é aquele ladrão comum não, viu? Ladrão é ladrão, não tem esse negócio de ladrão comum não, rapaz. Que conversa é essa? Ladrão de obra de arte é pior que ladrão comum. Por exemplo, se eu fosse roubar, se eu fosse tirar do seu bolso aí uma nota de 100 reais, eu sou o quê? Mágico. Quem teve a brilhante ideia de tampar o vazamento com papel higiênico? Ah, foi aí que o papel desapareceu? E eu, precisando de papel pra outro vazamento, fiquei sem. Pois olha, se levantem daí e vão ajeitar isso imediatamente, viu? E outra coisa, quando a conta chegar, quem vai pagar é você. Maldita hora que a gente teve de ir embora aqui com o Severino. Só quem entra pelo cano sou eu. Vamos lá, o recente processo, não é? Ai, eu tenho de pagar o pato, cara, o Didi. Eu tenho de não ver com isso. Aramel, Aramel, Aramel. Alô? Aramel? Alô? Aramel? Tava falando com quem, patroinha? Marido 02. Aramel. Sumiu. Se rastrear um já é difícil, imagina dois. Diz que foi ajudar o irmão dele lá em Campinas a resolver um problema. E Aramel tem irmão? Não sabia, não. Tem, mulher. Precisou dele logo hoje, que eu tô tendo de cuidar dessa obra de arte do meu amigo aí, olha. Coisa linda. Ele precisa de um homem forte como Aramel, né? Pra ser segurança. E quem que vai querer um quadro raifei desse? Muita gente, Severino. Inclusive, esta moldura aí, ó. Valiosíssima. Ih, é? Severo, olha essa obra de arte pra mim, certo? Enquanto eu tento falar com Aramel, tá bom? Cuidado, vem Severo. Pronto, já fechamos o registro. Agora, se lembra pra não tomar banho lá, viu, Rodinho? Precisa avisar isso a ele, não, né? Ele não tomou banho mesmo? Tá o quê, Zéra? O negócio tá feio, viu? Você também, cheio de brincadeirismo. Você vê o tamanho do buraco que tá lá, olha o buraco, por causa do vazamento, o buraco é testamentozinho buraco. É um buracão grande. Cabe você dentro, você passa em frente, ele lhe chupa. Vem cá, você já foi chupada por um buraco também? Tome cuidado. Molhou muito? Molhou? Não, minha florzinha, molhou só as camisas velhas que estavam lá. Ai, meu pai disse isso, as camisas do doutor Maralberto só pode lavar seco. É o quê, Zéra? Ela é toda agoniada, velho. Ei, mas nós temos que maquiar esse buraco lá, porque senão a dona senzinha vai ver. Eu acho que eu tive uma ideia. Ideia? E por que é da minha cabeça que vocês... Uma cabeçona desse tamanho tem mais ideia do que a minha. Vamos pegar esse quadro, é feio, é feio, mas mais feio é o buraco que tá lá. A gente tampa, pelo menos não fica aquele buraco feio horrível, não é não? É. Vamos botar lá, mas vem cá, de quem é esse quadro? Rapaz, não sei não, viu? Mas você tem razão, o quadro é pra estar na parede. Vamos logo botar o bicho no buraco lá. Não sei o que ele tá fazendo aqui, vamos botar no buraco. Fica melhor no buraco, entendeu? Souzinha! Souzinha, meu amor, cadê você? Souzinha! Maria Alberto, pelo amor de Deus, fecha direito esse roupão que eu tô vendo o seu magrini daqui! Souzinha, eu estava depilando meu peito lá no banheiro, eu abri a torneira e não saiu água. Mas sabe o que pode ter acontecido? Você viu, seu registro tava aberto? Hum, bem pensado. Por isso que eu me casei com você, você é ótima. Aliás, tem notícia do Aramel? Tá sumida ainda. Por que que você quer saber do Aramel? Hum, tá querendo a ajuda dele pra depilar o seu peito? O que é isso, ô senhora? Tá me estranhando, Souzinha? Pelo amor de Deus, quero saber se hoje eu vou ter num dia de paz. Só isso. Paz. Tu não souzinha, pelo amor de Deus, olha as camisas do doutor Maria Alberto, tudo manchada. Nossa senhora, Sibirina, olha pra isso, meu Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É a água daquele cano que mancha tudo, que encosta, meu Deus, olha pra isso. Sibirina, pelo amor de Deus, não deixe aquele quadro encostar naquele buraco. Caríssimas essas blusas, meu Deus, um prejuízo. Meu São Longuinho, cadê o quadro que tava aqui? O que é que vocês fizeram com o quadro? Penduramos na parede lá pra tapar o buraco. Sim. O quadro caríssimo de um pintor francês, criatura. Se ver a água, vai manchar igual as camisas. Ah, relaxa, Sibirina. A gente desligou o registro. Desligou, tá desligado. Sibirina, avisa a Souzinha que eu vou tomar meu banho, eu consegui ligar o registro. Uh, seu esfogado. Ah, miserável! Lazareto! Ô, velho, ele religou o registro, a gente já tinha desligado. Isso é um miserável! Olha, se esse quadro vê água... Aí vira uma aquarela. Vai lá, me torna, me salvar. Bora, fora! Bora! Aramel, me atende, Aramel. Pelo amor de Deus, Aramel. E aí, Souzinha, conseguiu falar com o Aramel? Ainda não. Ainda tá resolvendo o problema lá com o irmão dele. Tá com saudade dele, é? Não, pelo contrário, imagina, eu só estou surpreso porque finalmente eu consegui tomar o meu banho em paz sem que ele entrasse no banheiro pra sujar a louça. Nino, inclusive, o dono da galeria tá preocupadíssimo com esse ladrão de arte que anda solto, viu? Porque um quadro tão caro como este foi entregue a você para cuidar. É que ele tá mudando o sistema de segurança, entendeu? Enquanto isso, ele me pediu pra eu tomar conta dele. Meu amor, olha só, um quadro desse tem um seguro absurdo. É muita responsabilidade. A galha saiu do nem. Pode vir, Matinho. E agora, Paguinha? Como é que a gente vai fazer com esse quadro todo manchado, negão? Cadê o quadro? E aí? Hã? Quadro. Ah, é... Eu vou voltar de te dar um abraço. Cadê o quadro? Temos boas e más notícias. Má notícia é que você realmente é a mãe de nada. Você adivinhou. Você disse que o quadro ia manchar e manchou mesmo. Olha aí, velho. Você acertou. Você é miserável. Mas a boa notícia é que o pintor é francês. É. E o que tem a ver com ele ser francês? A umidade gera o mofo. Hã? Eles gostam de mofo no queijo. Hã? Mas devem gostar de mofo no quadro também, hein? Cadê a mão do outro? Ah, que elas estavam... Mas me enjoguei fora, tava atrapalhando na hora da limpeza. Atrapalhando. Não estava feio. Meu padeciso, Romão Batista. A Sãozinha disse que a moldura é mais valiosa do que o quadro. Eu vou matar vocês! Ih, mas antes de matar nós, por que que tu não vai lá na Sãozinha e fica conversando com ela, enganando ela, engabelando ela, enquanto a gente pensa num plano? Eu só vim aqui dar um recado mesmo que tem um rapaz ali interfonando, querendo subir, dizendo que é irmã do Aramel. Oxe, como é que é irmã do Aramel? A Aramel não falou que foi buscar o irmão dele lá no aeroporto? Eu sei lá. Eu só sei que ele já tá subindo. E eu vou passar umas roupas da Sãozinha que ela pediu. E vocês? Tem que ser o jeito de arrumar esse quadro aí, porque senão eu que vou arrumar as cabeças de vocês. Eu só quero ser a mãe dos outros. Marguinha, leva o quadro lá pra dentro. Tenta tirar essa mancha aí, pega a moldura do lixo, pra gente aproveitar. Sim, senhor. Entendeu? Fui. Vai, vai dar certo. Galera, Mel, que fita é essa, negão? Pô, você deu um trato bacana no Vesúvio. Vai viajar, é? Não, 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 não. Hermanito, hermanito. Você tem os olhos grandes como eu. Mira-me. Eu sou Adriel. Eu sou irmão gêmeo de Aramel. Buenas tardes. Olha, porra. Que miséravidade. Agora você confundiu com o juízo. O que misérav é essa? Aramel rotou? É bom porque agora ele leva logo o quadro. Não, esse aqui ele tá dizendo aqui. Acabou de dizer agora que é irmão gêmeo de Aramel, entendeu? Gêmeo? E é bonitão, igual Aramel. Parece, meu velho. É mesmo. Olá, que tal, muchacho? Olá. Buenas tardes. Mucho gusto. Muito custo o quê? Presta atenção, não é doidinho? Não é doidinho. Não rende dinheiro emprestado, não. Nós estamos quebrados aqui. Mas eu acho que ele é daqui, não. Ele é de fora. Esse cara aí é das Espanhas, pelo que eu tô ligado. Hermanito, não Espanha, pero Argentina. Eu, muito chiquito, me fui separado de Aramel. Aramel ficou com mamá e eu com papá. E quando me acordo dessa separação com meu irmão, meu coração parte. Não chora, irmão. Ou você mexe com meu coraçãozinho. Vem cá, Adriel. Essa roupa é moda lá na Argentina. Minha roupa é de trabalho. Trabalho? Massa barro? Arria barro. Nossa. Você trabalha com o quê? Com obra? Sim. Eu trabalho com obra. Eu tive um problema seríssimo com Frida Kahlo. Pô, velho. Negócio de ferida no Kahlo, eu já tive. Eu já tive tanto Kahlo que gerou ferida. Ferida em Kahlo é uma miséria. Não é isso, não. A besta da Frida Kahlo, que ele tá falando, é uma pintora famosa. Oh, velho. Pois se você entende de arte, a gente tá com um quadrinho que a gente manchou. Será que você podia consertar, reformar esse quadrinho aí? Restaurar? Seus problemas acabaram, la garantia soy yo. Yo conserto quadro e pinto. Olha aí, velho. Além de consertar, conserta quadro e pinto também. Você é urologista, é? O que foi finalmente que você veio fazer aqui no Brasil? Yo vi para Brasil para... para visitar mi hermanito. Si. Pega a mala desse sujeito, leva a mala dele, vai levando a mala dele, que eu vou desenrolar... Hã? Rapaz, isso aqui pra nós é um matulão. Aliás, esse argentino tá meio estranho. Não, deixa que eu converse com ele. Venha cá, Sorin. Pô, velho. Pô, Reza, eu tô achando isso. Ah, você está aí, né? Eu estava preocupado, quer dizer, a Sãozinha estava preocupada com você. Aramel, meu amor, você está atrasado. Venha, vamos levar o quadro na galeria? Ô, 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 irmãzinha, esse aí não é Aramel, não. Hã? Esse é o irmão de Aramel. Diz que é o Adriel. É irmão dele, irmão gêmeo. Chegou agora lá de Campina, lá do aeroporto. Nossa Senhora da Beleza Extrema. Que mulher! O Teddy, o Teddy poderia ser na pintura de um belo quadro. Ai, não me faz esse papel, Adriel. Sãozinha, mais um no Trisal, não. Nem pensar, não é? Hã? La senhorita, hablaste agora a respeito de um quadro, não? Sim, sim, sim. É que seu irmão ficou de levar um quadro na galeria, mas depois de encontrar você. Si, es verdad. Pero, yo no consegui hablar com ele por teléfono. Ah, abracateliano, né? Achei que fosse brasileiro. Yo soy. Pero yo vivi la vida tueda en Argentina. Ai, 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 ai. Esse sotaque é tão sonoro. Ué, sozinha, coi, hein? Yo se habla español muy bien, también. Ya voy a salir todos los días y todos los días hay. ¿Qué, miséria? Yo voy a tener que estar en esta novela mexicana ahora, ¿eh, miséria? Sí, Thalía, continúe, vó. Sí, yo tengo mucho conocimiento con transporte de obras de arte. Ah, Adriel, realmente não vai dar porque eu prometi ao meu amigo dono da galeria que só o Aramel poderia levar as obras, entendeu? Mas não tem problema, eu vou passar aqui uma mensagem pro Aramel. Salzinha, com licença, um instantinho, eu queria hablar con usted a hora. Momentito. Sim. Padrinho, rapaz, a gente continua com o problema de mancha. E o pior, perdei uma moldura mesmo, não achei mais nada. Não consigo, mas esse negócio de mancha, velho, eu acho que sai com talco. Talco? Porque eu tinha frieira e o doutor dizia, talco no pé, talco no pé, e eu talco no pé todo dia, talco no pé, talco no pé, talco no pé. Diz aí que eu fiquei bom da frieira, eu tenho um talco guardado ali, será que serve? Vamos tentar, pô. Hermanito, hermanito, usted es muy engraçadito. Eu quero, Chewbacca, diga aí. Usted es engraçadito. Me gustou mucho de tú, que tú tienes los ojos grandes. Os ojos grandes? Esse cara é louco, velho. Yo puedo mirar el cuadro. Eu acho que a gente podia trazer o quadro pra ele lá e entregar logo. Si, eu vou trazer o quadro pra você. Fica aí, viu, Chewbacca? Já que nós vem, Sorin, vamos levar. Aguenta. É raro, os cabelos dele é esquisito, né? É, mas é simpoisado. Eu tenho que encontrar uma maneira de me passar por Aramel. Aramel tem uma voz mais aguda. Fala, mano! Mano! Hein? No! O que se passa aqui? Não creio! Uma mulher carregando uma... Não, por favor, deixa-me aqui. Ah, Aramel. Eu passei suas roupas e tava trazendo. Mas vem cá. Tá com derrame, essa boca mole? Eu sou Aramel. Eu sou Adriel, irmão gêmeo de Aramel. Meu Deus! É merminha! A cara de um focinho do outro. E como te chamas, carinho? Severina. Prazer. Satisfação. El prazer é outra coisa. Ui! Tchau!